Bom dia, gente. Bem-vindo ao canal Enigma do Oriente. Eu sou o Igor. Bom, vamos lá para o tema de hoje. Será que essa pessoa está pensando em você? Todo dia energia muda, né, gente? Por isso que eu trago esse tema, até porque é o mais pedido. Vamos ver se essa pessoa está pensando em você. Quero lembrar vocês que todos os dias, às 16 horas, tem live no Instagram, tá? Entra no Instagram lá, Enigma do Oriente. A gente sempre tem live lá, sempre trazendo temas interessantes para vocês. Nosso canal sempre está subindo vídeos de simpatia, simpatias maravilhosas, testadas e aprovadas. Siga a gente em todas as redes sociais. É só colocar Enigma do Oriente, tá? Você sempre vai encontrar a nossa página. Lembrando que quem quiser uma consulta particular, o WhatsApp é 21-98-773-8386. Meu nome é Igor, tá bom? Fazemos trabalhos, fazemos trabalhos também. Bom, montinho 1, montinho 2, montinho 3. Vou preparar aqui agora para saber se essa pessoa pensou em você hoje. Vamos ver se essa pessoa pensou em você hoje. Montinho 1, montinho 2 e montinho 3, gente. Mentaliza a pessoa, foca na pessoa. Vamos ver o que essa pessoa está sentindo por você, se ela pensou em você hoje, no dia de hoje. Tá bom? Para quem escolheu o montinho número 1, se essa pessoa pensou em você hoje. Olha, é um sim absoluto. Ela pensa em você e pensa em te revelar alguma coisa, pensa em se declarar para você, tá? Ela está sentindo muito amor, está sentindo um desejo e ela vai se declarar para você, entendeu? Parece que essa pessoa é um pouco fechada, não fala de sentimentos, mas ela vai se revelar. O montinho 1 é um sim absoluto. Essa pessoa está pensando em você. Para quem escolheu o montinho 2, se essa pessoa está pensando em você. Ó, o montinho 2 também, gente. Essa pessoa está pensando em você. Ela está com muito tesão, muito desejo em você. Não vê a hora de te encontrar. Ela quer vir na sua direção o mais rápido possível. Tem muito desejo aqui no montinho 2, tá? Ela te acha sedutora, uma pessoa sexy, uma pessoa ardente, entendeu? Uma pessoa quente, do modo geral. Muita paixão aqui no montinho 2. E essa pessoa está pensando em você sim, tá bom? Parabéns. E o montinho 3, gente? Quem escolheu o montinho 3, se essa pessoa está pensando em você? Também é um sim. Essa pessoa pensa em você, não vê a hora de te encontrar, não vê a hora de ir na sua direção. Essa pessoa aqui tem até algumas dúvidas também sobre você, tá? Ela não sabe se você está ficando com alguém, se você não está ficando. Te deseja muito, mas a mente dessa pessoa fica botando um monte de coisa na cabeça dela, tá? Referente a será, será que é isso, será que é aquilo? Essa pessoa tem algumas dúvidas, mas pensa em você sim. E vai, pensa em vir te encontrar. Pensa em vir na sua direção o mais rápido possível. Essa foi a tiragem de hoje. Montinho 1, montinho 2, montinho 3. Dê esse seu joinha, siga o canal, compartilha, se inscreve. É o canal Língua do Oriente, gente. Obrigado a todos. O canal Língua do Oriente, gente tem que ver O canal Língua do Oriente, gente tem que ver Onde nós temos que ver O país que ver O país que waitias tem que ver O país onde é o nosso país. O país é o país chaque uo,